Agora eu vou cantar quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando Deus está presente é tão gostoso. A Ele toda glória e honra para sempre. Eu sei que alguém deve conhecer aqui. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Vamos cantar agora. Quando o Espírito de Deus fluir. Aleluia. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é que pode levantar as duas mãos para Ele. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Não há nada igual. Não há nada igual. Que sentir o teu calor. O seu. O seu. A sua graça é que nos enche de amor. Ó. Se você glorificar. O inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. 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 Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai ouvir. Quem é mudo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai ouvir. Quem é mudo vai ouvir. Desprezado, desacreditado Mas nunca derrotado Ouça essa história pra você que olha Jesus é forte, o seu nome é poderoso Ele é maravilhoso, leão da tribo de Judá Não perde nunca, sempre exalta o seu povo E o faz vitorioso, nosso Deus é Jeová Às vezes paro, meio que desanimado Sinto em mim um grande infarto que não posso carregar Olho adiante, vejo o anjo sobre a terra Ele é o varão de guerra, que vem pra me abençoar Levanta a bandeira, sua vitória chegou Jesus está no barco Por isso o vento cessou Se o crente ora A vitória vem Se o crente chora Se o crente chora Recebe também Por isso eu digo Se o crente para quem se humilhou O vento cessou Se o crente chora Se o crente chora A vitória vem Se o crente chora Se o crente chora Recebe também Levanta a bandeira Sua vitória chegou Jesus está no barco Por isso o vento cessou Se o grande ora A vitória vem Se o crente chora Recebe também Se o crente ora Recebe também Se o crente chora Recebe também Se o crente chora Por causa da palavra do Senhor Paul e Silas foram entregues A prisão Se o crente chora Que cantavam com amor Cante o hino em mim Vai brilhar Se o crente Se o crente chora Se o crente Se o crente chora Ao contrário Se o crente chora E o crente chora E o crente chora O que foi o crente chora O que foi o crente chora E o crente chora E o crente chora E o crente chora E o crente chora Passe o crente chora Passe o crente chora Passe o que passar Venha o que vier Deus comigo está Lutas provações Até humilhações Deus comigo está Tudo vencerei Sou filho do rei Deus comigo está Nada vou temer Tudo vou vencer Deus comigo está Deus comigo está Deus comigo está Tenho garantia Aqui no morto Eu vou chegar Deus comigo está Se a tempestade Quer me assolar Deus comigo está Se as fortes ondas Querem me afogar Deus comigo está No amor de Cristo Ninguém vai me separar Deus comigo está Meu advogado Sempre me defenderá Deus comigo está 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 Tenho um garante aqui no mundo, Senhor Deus comigo está Obrigado, Deus Deus comigo está Em meio às lutas Vai tudo bem Em meio às provas Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Na enfermidade Vai tudo bem Se morreu alguém Vai tudo bem 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 Meu Jesus ver Quando estou só É sabedor do meu sofrer E compreende os meus pesares Sim, Ele entende porque me quer Meu Jesus deu o meu coração Só Ele sabe o meu sofrer E satisfaz-me plenamente Então está pronto a me socorrer Quando o pecado atormentar-me E o céu azul escurecer Ele me ampara no caminho E diz baixinho, não estás só Meu Jesus deu o meu coração Só Ele sabe o meu sofrer E satisfaz-me plenamente Então está pronto a me socorrer Está pronto a me socorrer Está pronto a me socorrer Eu cantei isso com muito prazer Porque aprendi com o Feliciano do Amaral Cantor de mais de 80 anos Que até hoje tem um som de Deus E eu presto essa homenagem a Ele Pastor Feliciano do Amaral Eu te amo Tu fazes parte da minha vida Há um rio de amor No céu de luz pra mim Com água cristalina E muita paz sem fim Junto ao trono do Senhor Desejo habitar Ao meu amado Salvador Pra sempre adorar Louvarei só ao meu Rei Enquanto aqui viver Eu nunca vou me esquecer Do que fez por mim Contemplar o meu Jesus Será o maior prazer Na glória com os alvos sim Pra sempre ali viver Lá o sol não vai se pôr E noite não verei Louvor eterno vou cantar Sim ao meu Rei Graças, tribos e nações Cantando sempre ali Que multidão contemplarei Na glória do povo Louvarei só ao meu Rei Louvarei só ao meu Rei Enquanto aqui viver Eu nunca vou me esquecer Do que fez por mim Contemplar o meu Jesus Contemplar o meu Jesus Será o maior prazer Na glória com os alvos sim Pra sempre ali viver De a vida Ou o maior prazer Do que o seu Senhor Murmuramos, choramos, lamentamos Mas quando entregamos nas mãos de Deus Ele age e nós vencemos a batalha E cantamos o hino da vitória Como eu vou cantar agora Vou contar o que fazer Neste mundo de ilusão Não havia esperança pra viver Quando eu ouvi dizer Que alguém por mim morrer Uma cruz pra me salvar Me entreguei agora Sinto o seu amor É Jesus meu salvador Muitos me perguntam Por que eu sou tão feliz Não respondo nada O segredo é Jesus Me pergunte agora Temor não há Mas eu pensei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida Que a minha vida está As mãos do meu Senhor, a minha questão Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera é lindo demais Um paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo cantar no grande corão Que lindo ruas de ouro e cristal Que lindo vou abraçar meu Jesus Que lindo é a cidade de luz Eu também quero subir pra morar Nessa cidade eu vou habitar Pra chegar ali eu tenho que lutar Vai valer a pena quando eu lá chegar Todos de branco cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia a morte ele venceu Pelos meus pecados Que lindo Que lindo Cantar no grande corão Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Quando eu cantava Quando eu cantava Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente Com Jesus Liberdade Não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito No livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri Ama Vive Viaja Trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro Bom A sua casa Sua fazenda Seu carro Seu avião Seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus E cantar ao Senhor E na glória vai ser mais Bonito ainda Preso eu vivia Em agosto e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre Amém Tá na hora vivo Vem agora Vem agora Desfrutar Jesus tira Tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre Hoje livre Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Aleluia Deus só quer O nosso bem Hoje sou livre Hoje sou livre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Eis o céu e o inferno Para escolher Descita hoje Cristo Quer salvar Você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje sou livre 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 Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Deus tem feito grande obra Quando a glorificação Não duvido Tem aqui Muita unção As doenças Estremecem E já Começam a sair Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito De Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo Aqui descer E toda a igreja Revestida De poder O Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito De Deus Está aqui O Espírito Todo mal Que está dojado Em alto O corpo Vai sair Porque o Espírito De Deus Está aqui Quando o crente Glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos Que acabaram De chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo Vai cair Porque o Espírito Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito De Deus Está aqui Todo mal Que está dojado Em alto O corpo Vai sair Porque o Espírito De Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo A tocar Em seus lábios Com a brasa Do altar Quem da glória Está sentindo O poder De Deus Fluir É o Espírito De Deus Que está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Vejo línguas Repartidas Com tudo E fogo Aqui descer E toda igreja Está revestida De poder Aleluia O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Todo mal Que estava Lançado Que em alto O corpo Já saiu Porque o Espírito De Deus Está aqui Todos exaltando O único Deus A gente canta Todo dia Dando glória A Jesus É poderoso É muito forte É um Deus De amor Tem liberdade Vamos juntos Vamos juntos cantar Esse mundo Desesperado A sofrer Procurando Uma saída O melhor viver Não encontra Não encontra Fica penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venho qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sobre o sítio sou bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está abrigado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sobre o sítio sou bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está abrigado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas Confie em mim Eu sou Jesus Depressão Chega Em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Toda enfermidade Pode sair Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Toda bala perdida Pode sair Toda bruxaria Toda bruxaria Toda bruxaria Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai, sai Põe amor na sua cabeça e grite comigo Depressão Sai, em nome de Jesus Solidão Sai, em nome de Jesus Põe o mal Sai, em nome de Jesus Depressão Sai, em nome de Jesus A solidão Sai, em nome de Jesus Põe o mal Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, depressão Em nome de Jesus Amém Necessito de ver Sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero Aleluia Aleluia Glória ao reino Tudo por mim Aleluia Tudo por mim Ele fez Eu já errei Eu já errei demais Tirar desse mundo Tirar desse mundo Tirar desse mundo E a te trazer Aleluia Aleluia Glória ao reino Glória ao reino Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Com calúnias e perseguições Não, 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 não Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração E eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi E eu não vou mais deixar, o inimigo zombar em mim Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar em mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi E eu não vou não, 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 não Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar em mim E eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi E eu não vou deixar, o inimigo zombar em mim Eu não vou deixar, o inimigo zombar em mim Parem pra mim ouvir, eu sou Jesus Não sou de brincadeira, venço qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo, falo e não me arrependo, eu sei fazer Venço qualquer batalha, o meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou presídio Sou presídio, sou bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o dente está abrigado Eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou presídio, sou o meio, sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o dente está abrigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Depressão Depressão Chega Em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Everywhere Toda perturbação Pode ir Você é isso Je te repreenda Deus te repreenda Está bom Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Por do mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Eu se refreendo Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Vai embora Deus se refreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão 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 Sai em nome de Jesus Do outro mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Depressão Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Todo mal Todo mal Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão Em nome de Jesus Sai depressão Amém Do outro mal Sai em nome de Jesus A minha história agora vou contar Quem está ouvindo vai se alegrar Eu nasci pobre, gol de rico sou Onde pisei Jesus me entregou Antigamente nada era assim Não tinha o que comer Agora eu desfruto do melhor Nasci para vencer Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo o que Ele me quer Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo Aleluia! Quando eu nasci meu pai me consacrou E me chamou de José Alguém dizia, parece Davi Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo o que Ele me quer Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo o que Jesus me quer Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me encontrar Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com galúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração. Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou me importar, com calúnias e perseguições. Não, 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 não. Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim. Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim. Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim. Eu não vou deixar o inimigo zampar de mim. Eu não vou deixar o inimigo zampar de mim. Eu não vou deixar o inimigo zampar de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Hoje Deus vai te ouvir Não se desespere, confia em Deus Ele está aqui Lutei para vencer Mas sempre por razão Não me desesperei Jesus me deu a mão O evangelho está mudado Não se prega a salvação Esqueceram da doutrina E da santificação A igreja esfriando Bate palma e não dá glória Parecendo com o mundo Ainda quer receber vitória O Senhor está voltando Esse mundo está cruel O dinheiro, a riqueza Não podem entrar no céu Procure andar na luz Busque a graça de Jesus Seja um crente bem Humilde e fiel Você pode até ganhar O mundo inteiro Pode ter muito dinheiro Mas um dia vai morrer E depois da morte Segue-se o juízo É por isso que é preciso A Jesus se converter Que adianta o homem Ganhar no mundo inteiro Se perder a sua alma De nada adianta O mundo conhece o crente Sabe que ele é diferente Quando chega muda tudo E converte muita gente Ele crê em profecia Na palavra e na visão Ora pelas madrugadas E quando fala é um trovão Fala do arrebatamento Prega que Jesus já vem Preve paz sair do mundo Pra Nova Jerusalém Muitos vão ficar chorando Lamentando sempre aqui Mas os salvos triunfantes Vão subir Você pode até ganhar O mundo inteiro Pode ter muito dinheiro Mas um dia vai morrer E depois da morte Segue-se o juízo É por isso que é preciso A Jesus se converter Você pode até ganhar Você pode até ganhar O mundo inteiro Pode ter muito dinheiro Mas um dia vai morrer E depois da morte Segue-se o juízo É por isso que é preciso É por isso que é preciso A Jesus se converter A nossa recompensa está lá Na Nova Jerusalém História A gente vai morrer O mundo inteiro A Jesus tem que morrer Vem, quero te contar o que aconteceu Estou sabendo que alguém por mim morreu E eu peço que você preste atenção Vem, esse mundo nada tem pra oferecer Pense nisso, não despreze, é pra valer Não duvide se não podes perecer Vem, o calvário expirou sem reclamar Mas um dia isso caro vai custar Sofrimento para quem não aceita Eu reconheço o sofrimento de Jesus Com os cravos pendurado do pastões Sacrifício tudo só por te amar Vem Deixa o mundo em segurança Tu terás Nos teus olhos Só tem choro, não tem paz Quando Deus entrar em ti Vais querer mais Não Não continue Neste mundo e porquê Seus amigos não te amam no sofrer Mas Jesus te guarda e vem te socorrer Vem E teu sorriso já não é sincero, não E sente falta de amor no coração Se quiseres hoje, Deus te dá perdão Deus É amigo, livra, pode te curar Esse mundo não aceita o meu falar Mas é tão bonito A Cristo aceita Vem Tua vida, Deus vai logo Tu levanta Com a cabeça erguida Tu irás santa Se inimigos todos vão se envergonhar Vem 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 Aureo Jango 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 O que é a jungle?